Olá amigos, olá amigas do canal Euriz Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo pra você, da super série famosos que você não lembrava que já tinham falecido, chegando a parte 26. Nesse vídeo eu sempre digo que é um dos mais interessantes, mais legais, porque nós podemos mesclar as homenagens misturando atores, cantores, apresentadores e outras personalidades, né, como humoristas, entre outros. Muito bacana, vamos relembrar esses grandes artistas, começando por esse fantástico ator que tinha uma veia cômica maravilhosa, que foi Luiz Gustavo. Luiz Gustavo Sanches Blanco, nascido em Gotemburgo, na Suécia, em 2 de fevereiro de 1934 e faleceu em 19 de setembro de 2021. Um ator hispano-brasileiro, nascido na Suécia, mas que foi radicado brasileiro. Chegou ao Brasil com menos de 5 anos de idade. Entre seus trabalhos, ele começou em 1953, em Segundos Fatais. E claro, participou também da TV de Vanguarda, que foi também uma grande universidade para os grandes atores. Participou de Oliver Twist, E o Vento Levou, Direito de Nascer, Beto Rockefeller, onde ele fez o protagonista, Fantástico, Cheque de Ipanema, Anjo Mal, Caracara, Elas por Elas, Mário Fofoca, Fantástico. Tititi também, que ele fez o Valentim, né, o Areclenes Almeida, o Valentim. Salvador da Pátria, onde ele fez o Juca Pirama, que ficou marcado, né, Meninos Eu Vi, onde ele fazia um radialista. Que Rei Sou Eu, Mapas da Mina, O Profeta. A segunda versão de Tititi, onde ele fez o Mário Fofoca, Joé Rara, o Segue Baixo, onde ele fez o Vá Vá, que ficou eternizado, né, como um dos grandes papéis da sua carreira. Eta, Mundo Bom, Malhação, Vidas Brasileiras. E seu último trabalho foi Brasil a Bordo, de 2018. Ele estava em um tratamento contra o câncer no intestino, desde o ano de 2018. Motivo pelo qual havia se afastado do meio artístico. Luiz Gustavo faleceu em 19 de setembro de 2021, aos 87 anos de idade, vitimado pela doença. Grande ator. Vamos falar do queridíssimo cantor Genival Lacerda, que também faleceu em 2021. Umas grandes perdas para a nossa música. Genival Lacerda Cabalcante, nascido em Campina Grande, na Paraíba, em 5 de abril de 1931. E faleceu em Recife, na capital do estado de Pernambuco, em 7 de janeiro de 2021. Foi cantor e compositor brasileiro do autêntico forró. Entre seus grandes sucessos, sem dúvida nenhuma, a Severina Chique Chique, de quem é a Cijeg, Radinho de Pilha, Radinho de Mogotó, Mate o Véio. Entre tantos outros, marcaram essa carreira fantástica. Quero mandar um abraço aqui ao João Lacerda, que eu acompanho nas redes sociais. Ele tem uma atenção imensa com a imprensa. Inclusive no vídeo que eu fiz, os filhos que seguem a carreira dos pais, ele veio agradecer o vídeo. Um abraço, foi uma grande perda. Seu pai foi um grande cantor, uma grande referência para o nosso forró. Em maio de 2020, ele sofreu um AVC. Além disso, sofrendo de Alzheimer, ele esteve internado na UTI do Citar Unimed Unidade 1, em Recife. Desde o início de dezembro. Complicações da Covid-19. Vindo a falecer no dia 7 de janeiro de 2021, vítima da doença. Foram muitas orações, ele passou muitos dias internado. Mas infelizmente veio a falecer. Esse grande nome do autêntico forró, nosso querido Genival Lacerda. Vamos relembrar da atriz Eva Todor. Seu nome de batismo era Eva Fodor. Nascida em Budapeste, na Hungria, em 9 de novembro de 1919. Faleceu no Rio de Janeiro, em 10 de dezembro de 2017. Foi uma atriz húngara naturalizada brasileira. Ela veio para o Brasil com apenas 11 anos. Considerada uma das maiores atrizes do Brasil, Eva fez uma vasta e consolidada carreira. Especialmente no teatro. E estreando na televisão apenas quando já tinha 30 anos. Mas fez uma trajetória incrível. Vamos lembrar algumas de suas participações? Ela começou em 1961, em As Confissões de Eva. A primeira versão de Rock Santero, onde ela fez a Dona Pombinha Abelha, na primeira versão que foi censurada. participou de Partido Alto, Gato Comeu, Top Model, de Corpo e Alma, Olho no Olho. Só alguns trabalhos, hein? Hildo Furacão, Cravia Rosa, Sítio do Picapau Amarelo, Malhação, JK, Amazônia, Tititi, Caminho das Índias, As Brasileiras. E seu último trabalho foi Salve Jorge, de 2012. Com a saúde fragilizada, pela idade avançada, sofria de Parkinson e Alzheimer, além de insuficiência cardíaca. Desde o dia 9 de setembro de 2017, ela estava com internação domiciliar, vindo a falecer, enquanto dormia, em sua residência, na zona sul do Rio de Janeiro. Na manhã do dia 10 de dezembro, em razão de uma pneumonia. Grande nome na TV, Eva Todor. Vamos lembrar da queridíssima Lady Francisco, mais uma grande estrela, Lady Chuké Volaborelli Francisco de Borbom. Nascida em Belo Horizonte, na capital do estado de Minas, em 7 de janeiro de 1935. E faleceu no Rio de Janeiro, em 25 de maio de 2019. Mas ficou conhecida realmente como Lady Francisco, atriz, produtora e diretora brasileira. Na TV, ela começou em 1972, fazendo Jerônimo, herói do sertão, um grande sucesso. Pecado Capital, Feijão e o Sonho, Escrava e Zauro, Marrom Glacê, Os Trapalhões em vários personagens, Baila Comigo, Transas e Caretas, Barriga de Aluguel, Por Amor, Alma Gêmea, Cheias de Charme, Saramandaya, Totalmente Demais. E seu último trabalho foi em Malhação, Vidas Brasileiras, de 2018. No final de abril de 2019, a atriz sofreu uma queda num parque no Rio de Janeiro, ao tentar defender seus cachorros em uma briga com outros cães, fraturando femur. Em 2 de maio, ela foi internada em um hospital da Barra da Tijuca, para realizar um tratamento de correção da fratura. Mas sofreu complicações respiratórias, e precisou ser transferida para a UTI. E o boletim médico, uma semana depois, relatava que o estado de saúde da atriz era estável. No entanto, 3 semanas depois da internação, o quadro clínico se agravou por causa de uma isquemia, e foi necessário realizar uma traqueostomia. A atriz faleceu na tarde do dia 25 de maio, segundo o boletim do hospital, por falência múltipla dos órgãos, decorrente da isquemia, que é um transtorno vascular agudo dos intestinos, e seu falecimento foi inevitável. Ela tinha 84 anos de idade. Vamos falar agora da queridíssima cantora Carmen Silva, mais uma vez sendo homenageada no nosso canal. Carmen Sebastiana Silva de Jesus, nascida em Veríssimo, no estado de Minas Gerais, em 22 de março de 1945, e faleceu em São Paulo, em 26 de setembro de 2016. Foi cantora e compositora brasileira, bem conhecida cariosamente pelos fãs como a Pérola Negra, uma das grandes vozes do Brasil. Entre os seus sucessos, Adeus Solidão, Fofurinha, Quando se tornou evangélica, Segura na Mãe de Deus, é uma versão feita pelo seu ex-marido e parceiro de música, que foi o Carlos Mendes, que nós homenageamos também, faleceu o ano passado, entre tantas outras. A cantora passou também pela depressão, com o declínio da sua carreira na década de 90, ela passou a enfrentar essas crises de depressão. Divorciada, na época e morando sozinha, resolveu ir morar com os filhos, nos Estados Unidos. Jorge Kátia, um abraço a Kátia, de vez em quando ela vem, sempre no nosso canal, agradecer as homenagens, um abraço. E ela começou a frequentar a igreja, quando o vôo retornou ao Brasil, entrou para a música gospel, lançando ainda três discos, com a ajuda do seu ex-marido, mas sempre amigo, Carlos Mendes. Carmen Silva faleceu em São Paulo, em 26 de setembro de 2016, aos 71 anos de idade, vítima de uma parada cardiorrespiratória, provocada pela tromboembolia. Tromboembolia, grande artista, Carmen Silva. Vamos lembrar também, de outra lenda, que foi a sambista, Dona Ivone Lara, Ivone Lara da Costa, nascida no Rio de Janeiro, em 13 de abril de 1922, e faleceu em 16 de abril de 2018. Foi uma cantora, e compositora brasileira, conhecida como a rainha do samba, ou a grande dama do samba, ela foi a primeira mulher, a assinar um samba enredo, e fazer parte da ala de compositora, de uma escola, que foi o Império Serrano. Entre seus sambas, alguém me avisou, pré-comeu, acreditar é um samba lindíssimo, entre tantos outros, marcar a sua carreira. Dona Ivone Lara, faleceu no dia 16 de abril de 2018, com 96 anos de idade, em consequência de um quadro de insuficiência cardiorrespiratória. Após permanecer internada por três dias, no centro de tratamento, terapia intensiva, ou a CDI, no Leblon, no Rio de Janeiro. Seu valor aconteceu, no seu escola do coração, Império Serrano, e foi se aputado no cemitério, em Auma, no Rio de Janeiro. Dona Ivone Lara, nossa rainha do samba. Vamos relembrar da atriz, que também nos deixou, ano passado, que foi Neuza Maria Faro, queridíssima atriz. Neuza Maria Ferreira Rosa, nascida em Sorocaba, no estado de São Paulo, em 18 de fevereiro de 1945, e faleceu em São Paulo, em 7 de julho de 2023. Foi atriz, compositora, escritora, autora, e dubladora, além de pianista brasileira. Entre suas participações, ela começou no Tal Teatro, de 1974. Participou do Telecurso, onde fez vários personagens, fez Direito de Vencer, Chiquitidas, onde ela fez a Valentina, Fascinação, Torre de Babel, Pequena Travessa, Alma Gêmea, o Profeta, Horde Assopra, Gabriela, Eta Mundo Bom. Seu último trabalho foi em 2023, em companhias, no Teatro Brasileiro, como ela mesma. Várias participações no cinema, também no teatro. Na dublagem, ela fez a Zillion, Jaspion, onde ela fez Gilmaza, e também nos vários personagens do Changeman, na Rede Manchete. Foi uma querida dubladora também. Neuza Maria, faleceu no dia 7 de julho de 2023. Ela estava internada em um hospital de Valinhos, no estado de São Paulo, para tratar de uma trombose. Ela tinha 78 anos de idade. Uma grande atriz. Vamos relembrar, desse queridíssimo humorista, que foi Paulo Gustavo, um dos maiores talentos da nova geração. Infelizmente, nos deixou em 2021. Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros, nascido em Niterói, região metropolitana do Rio, em 30 de outubro de 1978. E faleceu no Rio de Janeiro, em 4 de maio de 2021. Foi ator, humorista, diretor, roteirista e apresentador brasileiro. É conhecido internacionalmente, por seus trabalhos no teatro, no cinema e na televisão. Ele começou na TV, em Prova de Amor, de 2006. Nesse mesmo ano, ele fez Minha Nada Mole Vida, e A Diarista. Participou de Sítio do Pingapau Amarelo, Por Toda Minha Vida, onde ele fez Arim Barroso, no episódio de Dolores Duran, Fantástico. Casos e Acasos, Divã, 220 volts, Vai Que Cola, que também foi um grande sucesso. Fez o seu programa, Paulo Gustavo na Estrada, Ferdinando Show, A Vila, também é outro grande sucesso, Além da Ilha. E na TV, seu último trabalho foi 220 volts, especial de Natal, em 2020. No cinema, fez também, grandes participações, como A Guerra dos Rochas, Divã, Xuxa em Um Mistério da Feurinha, Minha Mãe é uma Peça, que se tornou um grande sucesso, e depois veio a sequência 2 e 3, grandes sucessos. Os Homens São de Marte, para mim, é um dos melhores filmes, dos últimos anos. Vai Que Cola, o Filme, 220 volts o Filme, Filho da Mãe, entre tantos outros. Em 13 de Março de 2021, após ser diagnosticado, e apresentar complicações da Covid-19, Paulo Gustavo foi internado, por orientação médica, para fazer um melhor acompanhamento, no Hospital Copstar, um hospital privado, Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. No dia 2, no mês seguinte, apresentou piora no quadro clínico, e foi introduzido, a terapia de oxigenação, por membrana extracontrolítica, corporal, uma espécie de pulmão artificial. No dia 3 de maio, mesmo após melhoras, nos dias anteriores, Paulo sofreu a embolia pulmonar, o que causou uma piora significativa, em seu quadro de saúde. O boletim médico, divulgado naquele dia, dizia que, infelizmente, a situação clínica atual, é de extrema gravidade. Na tarde do dia seguinte, 4 de maio, foi divulgado um boletim médico, dizendo que o quadro clínico de Paulo, era irreversível, mas ele ainda mantinha sinais vitais. Logo após as 22 horas, o último boletim informou, que o ator havia falecido, às 21 horas e 12 minutos, quando foi constatada a morte cerebral. A morte de Paulo, repercutiu no mundo artístico, gerou uma comoção nacional, sem dúvida nenhuma. Foram dias e dias de orações, para o restabelecimento, do querido humorista, mas infelizmente, faleceu, depois de uma longa luta, contra a Covid. Um dos maiores humoristas, da nova geração. Nosso querido, Paulo Gustavo, quero mandar um abraço, aqui para a sua mãe, fiquei muito feliz de vê-la, no último programa, do Domingão com o Hulk, onde ela esteve presente, participando. Foi uma grande perda, para o nosso humor, sem dúvida nenhuma. Tinha apenas, 42 anos de idade. Vamos lembrar, do grande radialista e cantor, Luiz Vieira. Luiz Ratz Vieira Filho, nascido em Caruaru. No estado de Pernambuco, em 12 de outubro de 1928, e faleceu no Rio de Janeiro, em 16 de janeiro de 2020. Cantor, compositor, radialista brasileiro. Ele foi, da Rádio Tupi, TV Itapuã, cantor da Rádio TV Record, teve seu programa, na Rádio Nacional, também. Teve o encontro, com Luiz Vieira, no programa da TV Excelsior. Autor de mais de 500 músicas, gravadas por Luiz Gonzaga, Caetano Veloso, Peri Ribeiro, Taiguara, Sara Leão, Morse Franco, Hebe Camargo, Gilberto Alves, Agnaldo Raiol, Elba Ramalho, Cascatinha e Ana, Sérgio Reis, Rita Lee, Maria Bethânia, entre tantos outros. Entre tantos outros. Locutor também da Rádio Manchete, claro, Rádio Nacional, mais uma vez. Entre tantos outros. Entre suas canções, Guaranha da Saudade, na sua voz, é fantástica. Prelúdio, Praninagente, bem fantástica. São muitas, Fome no Nordeste, João de Maria, entre tantos outros, marcaram a sua carreira. Ele faleceu em 16 de janeiro de 2020, aos 91 anos de idade, depois de ter sido levado para o hospital, ao passar mal, na noite anterior. Dos grandes nomes da nossa música, locutor, radialista, e cantor e compositor, Luiz Vieira. Vamos falar agora de um dos maiores nomes da música romântica popular. Meu amigo particular, Genival Santos. Voz incrível. Genival Joaquim dos Santos, nascido em Campina Grande, no estado da Paraíba, em 10 de abril de 1943, e faleceu na capital do estado do meu Ceará, na minha cidade natal, Fortaleza, em 18 de novembro de 2014. Fui cantor, compositor, do estilo romântico brega. Mas eu não gosto muito de dizer sempre essa palavra brega. São músicas que falam de amor, de relacionamentos. Eu sempre chamo de música romântica popular. Uma curiosidade, é que ele se apresentou no programa do Flávio Cavalcante, ganhando 10, de Márcia de Windsor, querida atriz. Que também afirmou que ele venderia mais que Caetano Veloso e Gilberto Gil. Mas chorou, em razão da negativa dos demais jurados. Voltando ao show, após pedidos de telespectadores de mais de 1.500 cartas naquela época, ele voltou e cantou Meu Coração Pé de Paz, música de Osés Lopes. E foi ovacionado. E foi a música título do seu primeiro LP. Vendeu 85 mil cópias. Depois veio Eu Te Peguei no Flagra, considerado um dos seus maiores sucessos. Eu Não Sou Brinquedo, sendo assim, crucificado do amor, se for preciso. Entre tantas outras, marcaram a sua carreira. Eu sempre me emociono quando eu falo do Zanibal Santos, porque eu tinha um carinho muito grande. E ele por mim. Pouco tempo antes dele falecer, ele mandou uma mensagem de texto pra mim, informando que seria seu novo número de contato. E eu fiquei muito emocionado. Falei com ele pouco tempo antes do seu falecimento. E eu tenho esse carinho, essa lembrança enorme de um dos maiores cantores do Brasil. A profecia de Márcio de Winsor se concretizou. Ele vendeu na sua carreira mais de um milhão de cópias. Um dos maiores nomes da nossa música. Faleceu em Fortaleza aos 71 anos de idade, vítima de complicações decorrentes de um câncer no pulmão. Foi sepultado no cemitério Jardim Metropolitano, município de Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza. Grande cantor, meu amigo, Janibal Santos. Um abraço à família e o meu respeito e o meu carinho. Vamos falar da querida apresentadora Lúcia Leme. Lúcia Maria Carvalho Leme de Almeida. Nascida no Rio de Janeiro em 9 de março de 1938 e faleceu no Rio de Janeiro em 8 de março de 2021. Uma grande apresentadora e jornalista brasileira ficou nacionalmente conhecida pela sua apresentação magnífica no programa Sem Censura, dos programas mais respeitados da TV brasileira, na antiga TV educativa que se tornou TV Brasil. Ela trabalhou entre 1986 e 1996. Ela começou a trabalhar na estita TV Tupi. Também trabalhou no Jornal Globo, na Bloco Editores, atuou na Rádio e TV Manchete. Lúcia Leme faleceu no dia 8 de março de 2021, véspera de seu aniversário aos 82 anos de idade. Véspera de seu aniversário de 82 anos de idade, em decorrência de um câncer no pulmão. Grande apresentadora Lúcia Leme. Vamos lembrar do querido humorista Carlos Curti, José Carlos Kunstati. Nascido no Rio de Janeiro em 10 de fevereiro de 1933, faleceu no Rio de Janeiro em 4 de março de 2003. Foi ator e humorista brasileiro. Ficou conhecido por, principalmente, as suas participações como vilão do programa dos Trapalhões. Ele era apelidado de alemão, mas ele fez outras grandes participações. Em 1968, os carrascos estão entre nós. Simba, o maru de Trapalhão, Costinha, o rei da selva, Trapalhão no planeta dos macacos, o Trapalhão nas minas do rei Salomão. Ele trabalhou em quase todos os filmes dos Trapalhões, como Na Guerra dos Planetas, Rei e os Trapalhões, do Cinderé do Trapalhão, 007 contra o Foguete, Os Três Mosqueteiros Trapalhões, O Incrível Monstro do Trapalhão, Saltibancos Trapalhões, Os Vagabundos Trapalhões, Os Paspalhões e Pinóquio, Cangaceiro Trapalhão também eu adoro, O Trapalhão na Arca de Noé, A Filha dos Trapalhões, Os Trapalhões e o Rei do Futebol, entre tantos outros. Ele trabalhou ao lado de Bud Spencer e Terenci Hill quando estiveram aqui no Brasil gravando. Participou das novelas a Champanhe Que Rei Sou Eu, em 90, ele descobriu que estava com mal de Alzheimer, incapaz de continuar trabalhando devido aos problemas de saúde. Isso levou ele a se aposentar e passar por grandes dificuldades. E a partir de 1996, ele passou a morar com a mulher, Selma Lessa Kunstat, e a filha Bárbara, no retiro dos artistas. Ele faleceu no dia 4 de março de 2003, infelizmente afastado e esquecido da grande mídia. Tinha uma parada cardíaca por conta do mal de Alzheimer. Estava aposentado e esquecido do público, sem dúvida nenhuma. Triste história, sofreu bastante, não só pela doença, mas também pelo afastamento do seu trabalho. Ele tinha 70 anos de idade, nosso querido Carlos Kurt. Vamos falar de outro grande ator e comediante, que foi o Roberto Guilherme, que também fez parte do programa dos Trapalhões durante muitos anos. Eduardo Guilherme Nunes da Silva, mas foi como Roberto Guilherme, ficou conhecido o nosso querido eterno Sargento Pincel. Nascido em Corumbá, estado do Mato Grosso, em 25 de maio de 1938, faleceu no Rio, em 10 de novembro de 2022. Ator do Badou, humorista brasileiro, iniciou uma longa parceria artística com Renato Aragão e os Trapalhões. Internizado pelo seu papel de Sargento Pincel, e ele também voltou a interpretar depois, na Turma do Didi, e as Aventuras do Didi, uma parceria de longos anos. Mas ele começou em A Cidade Se Diverte, de 1965. Aí veio logo em seguida os adoráveis Trapalhões, ainda não era nem na Globo, Passa da Alegria, onde ele já fazia o Beto e o Sargento Pincel. Os Intocáveis, os Trapalhões, Apertura, Reapertura, Vivo Gordo, Balança Mas Não Cai, Escolinha do Professor Raimundo. Aí veio a Turma do Didi, Dança dos Famosos, Honra Total, quando ele fez vários personagens. E seu último trabalho foi em 2018, em Doutora Darcy. Ele faleceu no dia 10 de novembro de 2022, vítima de um câncer, descoberto em 2018. Ele foi cremado no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Ele tinha 84 anos de idade, nosso eterno Sargento Pincel, Roberto Guilherme. Saudade. E para encerrar o vídeo de hoje, vamos relembrar do ator Rubens Caribé, Rubens Lima Caribé da Rocha. Aconteceu em São Paulo em 19 de agosto de 1965, faleceu em São Paulo em 5 de junho de 2022. Foi ator e bailarino brasileiro. Ele começou em 1977, em Sítio do Pica-Pau Amarelo. Participou de Anos Rebeldes, Fera Radical, Ossos do Barão, Renou do Bagre, Malhação, Sandy Júnior, O Coitado, Fala de Si, Pica-Ra Sonhadora, Meu Cunhado. E seu último trabalho foi em Cidade Invisiva, de 2021. Rubens Caribé faleceu no dia 5 de junho de 2022, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. O ator lutava contra um câncer na boca há alguns anos. Grande ator, Rubens Caribé. Ele tinha 56 anos de idade. Deixa eu mandar aqui uns abraços para os nossos queridos inscritos. Meire Lazier, não perde o seu vídeo da gente. Jorge Tatsuta, Luiz Calbo, lá da Bahia. Mandar um abraço aí para o amigo lá de Alexânia, Goiás. Será, se Deus quiser, o nosso correspondente lá naquela região. O Marcelo Martins, também. O Elias Rodrigues, o Alexandre Lopes, o Antônio Silva, o Almirio Penório, José Lula, os parceiros Bruno Madeira, o Carlos Borges, sargento lá do Mato Grosso, de Ponte Branca. Antônio de Matos, de Jacarei São Paulo, a Cláudia do Canal CR, Maria Barro, sempre com a gente. Maicon Silva, o Edne Davi, lá do Paraná, Nisse Silva, Jean-Felipe Tuber, sempre com a gente. Francisco Jurandir, obrigado pelo elogio. Ana Maria Prieto, Elba Nunes, Maria Luísa Godinho, obrigado pelo carinho. José Leandro, do Rio de Janeiro. Eli Ferreira, Vitor Lucas, Janete Cinzato Vital, Lucilê de Cândido, o Jeff Sussono, Geraldo Roque, e a todos os nossos inscritos. Muito obrigado pelo carinho. Então esse foi o vídeo de hoje. Fomosos que você não lembrava que já tinham falecido, parte 26. Se você gostou, dê seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Um abraço, até o próximo vídeo do canal Elis Alves, seu canal de homenagens. Até lá. Tchau. 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 Tchau.